Olá, WhatsApp Uma coisa da... Ela quer parar com a falta da gente Eu deixo rolar, vou seguindo em frente Ela pede o chaco, eu já peço quente Ela tem mamar, eu sou livremente Eu quero ajudar, ela é independente Pra me agradar, me traz um presente Ela fala intenso, tudo bem fluente Eu sou uma alergia, ela é quente Ela é um abraço, permanente Eu sou um palhaço, sorritente Eu peço espaço, ela é mão carente Coitado de mim, sem ficar doente Ela é igual, eu sou diferente Ela é principal, não sai da minha mente Ela é pontual, eu sou raramente Ela é natural, eu sou transparente Eu sou imaginão, ela é bem decente Bem namorão, e eu resistente Não sai da minha mente Não, não Não sai da minha mente Eu vou curar O chão é seu, vou cantar Pra você ficar Mas não sei se dá Pra continuar Só vou cantar Pra você Sem ter que explicar O entender Só deixa rolar Mas a vez Muita coisa tá Lá é seuیا Muita coisa tá Fique sepa Ele é meu Muita coisa tá Mas não tem, também Muita coisa tá Yang necesario Muita coisa tá Obrigada Me diz Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Só é serenata Pra você ficar Vai nos licitar Pra continuar Só morrer não tá Pra você Já tem que explicar Só vai achar ou não Vai saber Com essa coisa Que aconteceu É É É É Curação Certo que virá